Os meus amigos ficaram escondidos na minha casa por 24 horas Agora nesse momento são 7 horas da manhã E a gente veio escondido na casa do Problems O Problems mora exatamente nesse portão aqui E a gente vai tentar ficar 24 horas na casa dele sem ele perceber Mas o que eles não sabiam é que na minha casa tinha cerca elétrica Várias câmeras de segurança E também um cachorro muito bravo pra proteger Mas e Chique, esse muro é muito alto, eu não vou dar conta Então Mel, agora a estratégia é ficar escondido aqui e esperar isso aí pra gente invadir Dois horas depois Mel, eu já tô ficando preocupado Já são nove e meia da manhã, duas horas e até agora nada do Problems E Chique, você tá escutando esse barulho? Eu tô, mas... E a Mel? É a garagem do Problems, ela tá abrindo E Chique, é melhor a gente ir devagarzinho ali, vambora Tá Chique, a estratégia é o seguinte A gente vai esperar o Problems sair E quando ele estiver fora, a gente sai correndo e entra na casa dele E olha só Chique, ele tá saindo bem ali Mas será que o Problems tá realmente dentro do carro? Tem atenção minha ou tá o Problems e a Melzinho ali? Vamo verificar, vem cá Eles tão bem ali É a nossa chance de invadir, vamos Chique E agora Mel, a gente precisa explorar essa casa E olha só Chique, parece que a casa tem mais de dois andares E olha o que tem no primeiro andar, Mel A academia E Chique, a gente tem que explorar mais a casa Vambora, deixa isso aí E Chique, olha só o que eu encontrei O estúdio onde o Problems grava os vídeos SuperTube e YouTube trabalhando Vambora Meu Deus do céu, olha só pra ele, eu sou o estúdio desse Tá, mas Chique, por que a gente tá falando, cochichando? Ele nem tá aqui É verdade, Mel Vamos explorar, vamo ver o que tem aqui Caraca, olha o coleção inteira de bonecos que tem aqui E não só os bonecos, aqui também tem todos os jogos atum Eu não tenho esse ainda Peraí, Chique, você tá escutando esse barulho? Eu tô, vem cá, vem cá É, parece que ele tá voltando, Chique E agora, meu, o que é que a gente vai fazer? A gente precisa se esconder Ah, é, é Onde é que a gente vai, Chique? Tem, tem, tem uma grande aqui Vem pra cá, vem Dá licença, deixa eu fechar isso daqui É, Chique, aqui não tem espaço Ah, já sei Eu vou ter que me esconder bem aqui Oi, Chique, eu não tô bem não Será que ele vai me encontrar aqui? Fica tranquilo, Mel Acho que nessa parte aqui a gente tá seguro Mas a gente tem que dar um jeito de se esconder melhor Se esconde logo, sou barulho E, Chique Eu acho que ele chegou Você acha? Eu tenho certeza Eu acho que eles desceram por cá A gente precisa investigar O que a gente tá esperando, Mel? Vambora, vai, vai, vai Vamos dar uma olhada, vem cá, Chique Olha só isso aí Foi quase Pronto, Mel O Provens entrou Mas, Chique Olha o tanto de câmeras que tem na casa dele Olha isso, Chique São uma, duas, três, quatro câmeras A gente precisa se disfarçar Por sorte, Mel Eu encontrei aqui no estúdio do Provens Duas máscaras do Chique Pode colocar É, Chique, eu não tô enxergando muito bem Mas, olha, você pode pular de cabeça pra baixo É por isso que eu não tô vendo Mas isso aqui não é o suficiente Pois é, olha só Eu tô com a trouxa do Mel A gente vai ter que entrar no quarto do Provens Pra roubar uma roupa Pera aí, Chique Eu acho que a Melzinha tá no quarto dela O quê? Vamos dar uma olhada Nossa, vai, deixa eu ver Parece que ela tá dançando tiktok Tá, vamos aproveitar que ela tá saindo Vamos passar rápido Vai, vai, vai Próximo quarto Tá bom Vou roubar, vou roubar Pera aí Eu acho que eu tô vendo alguma coisa, Chique Eu acho que a gente finalmente chegou no quarto do Provens Vamos dar uma olhada O Provens tá dormindo A gente tem que ser rápido Senão pode dar muito ruim E, Chique A gente precisa de uma camisa Vamos ver se ele tem alguma roupa aqui Rápido, Mel, ele tá dormindo Cuidado Foi quase Vamos, Rápido, Mel Eu acho que isso aqui vai ser o suficiente É óbvio que serve Vambora, louco Tá, vambora Não descrave os vintos aqui Agora que a gente tá disfarçado Nenhuma câmera vai ver a gente, Mel Mas agora que eu tô disfarçado, Chique Eu quero muito ir na oficina Vamos lá Então vambora O Chique Olha só pra isso O que ele quer, Mel A gente não pode ficar à vontade Ainda tem três câmeras aqui Mel, agora são meio-dia Então já se passaram cinco horas que estamos na casa do Provens E ainda faltam dezenove E muito bem, Chique Sem conseguir passar mais dezenove horas A gente vai completar o desafio Ai, ai Essa dança que eu aprendi ficou ótima Agora que eu acabei de dançar Vou assistir um pouquinho de TV O meu irmão tá dormindo Olha ele lá Ai, eu não acredito Aparecer nessas câmeras de novo Espera Quem que são aqueles? Quem são outras pessoas? Eu não conheço elas O que é isso? Eu preciso chamar o irmão agora Rápido Acorda, seu bagaré Acorda O que foi, Melzinha? Tava dormindo Dois invasores Tão na nossa piscina A gente precisa investigar Melzinha Você tem certeza que tem alguém no segundo andar? Fala abaixo Eles vão escutar a gente, caramba Corre, corre, corre Ferro Eles tão subindo aqui Faz medo Fica calado Melzinha, eu cheguei aqui E não tem absolutamente ninguém Não sei do que você tá falando Absolutamente ninguém Quer dizer, tem você, né? Um pangareque Uma invasora Pelo amor de Deus Então, Melzinha Eu vou olhar aqui no banheiro Pra ver se tem alguém, tá? Que chique Eu acho melhor dar uma espiada Pra ver o que eles estão fazendo Tá, mas cuidado Olha só Eles tão bem ali Mas é muito estranho Isso tá acontecendo Você tá doida? E não tem absolutamente ninguém Só eu E você de novo E chique Tome muito cuidado Eles tão do nosso lado A Melzinha tá ficando louca Não tem ninguém aqui em casa Eu vou voltar a fazer minhas coisas Dois horas depois Mel, já são duas e vinte da tarde Eu não aguento mais ficar nessa posição E eu tô ficando com fome Ai, chique Vem me fala Meu estômago tá embrulhando muito A gente precisa fazer alguma coisa Mel, eu tô querendo fazer uma boquinha Vamos descer? Vambora, chique Eu não aguento mais Só toma cuidado Pra gente não ser pego Tá bom Tá, chique Só tomando muito cuidado Pra ninguém ver a gente Tá, e aqui é muito perigoso Mas a gente não sabe o que tem aqui Chique, você testou isso? O Promo está gravando Vai, vai, vai Não, Fred Tá bem ali gravando Então passa rápido Isso aí vai ver a gente Vem Mel, a curvinha é por aí Vamos lá Que eu tô morrendo de fome Vem, rápido Dressãozinho A Melzinha tá comendo alguma coisa ali O quê? Cadê? Isso daqui é incrível Olha o que eu tenho Fandambus Coca-Cola H2O E o novo Dorito Dinamite É extra picante Ai, minha boca tá queimando Precisa no banheiro E, chique, você viu isso? A gente pode fazer uma comida dela Chique, a gente pode até tirar a máscara A gente tá dentro da casa Eu não mando comida Let's go Agora Vai, vai, vai A gente voltou aqui pro esconderijo, Mel Porque aqui não tem câmera Então a gente pode tirar a máscara Sem nenhum problema E fazer a nossa boquinha Finalmente Eu tava morrendo de fome E olha só o que eu consegui pegar Um Fandambus E uma coquinha zero Eu peguei esse H2O E esse Doritos extra picante Eu vou provar O quê? Quem comeu minha comida? Irmão! Ai, esse moleque vai ver só Eu vou pegar ele Lucas! Chique, você ouviu isso? A gente não pode fazer mais barulho Isso daqui é muito quente Isso daqui é muito quente Eu preciso de água Espera aí Quem que fez esse barulho? Cara, você quase entrega a gente Chique A culpa não é minha, Mel É porque tava muito quente Tava muito picante Será? A culpa não é minha Não tem ninguém lá Ó, irmão Tu comeu minha comida, é? É, Melzinha? Não, eu não comi nada seu Do que você tá falando? Espera Espera Se não foi você Foram os invasores Invasores, Melzinha? Você tá falando sério? Não tem invasor nenhum na casa Eu juro pra você, irmão Você tem que investigar comigo Tá bom, Melzinha Vamos lá investigar A pedido da Melzinha Eu comecei a olhar a casa inteira Tem o meu quarto Que não tem absolutamente ninguém Não tem nem no banheiro No quarto da Melzinha também Não tem absolutamente nada Na minha sala de jogos também Não tem nada Dois horas depois Galera Eu já tô há basicamente Mais de duas horas Procurando alguém nessa casa E eu não encontrei ninguém, mano Já até ficou de noite, cara Então eu simplesmente desisto E Chique, você ouviu? Ele falou Tem uma sala de jogos aqui É verdade, meu E aí? Aqui já são sete e meia da noite A gente não fez nada Vamos lá se divertir um pouquinho, vai Chique Olha só esse, cara Essa sala é incrível E olha o que tem pra gente jogar, Mel Um vaperuma E eu coloquei o jogo perfeito, Mel Fone aqui E a gente ficou jogando durante o tempo Até que bateu uma fominha Mel, já são oito horas Eu tô com fome É, Chique E eu não vou pegar comida, não Eu tenho medo do Promo Eles vão encontrar Quer saber de uma coisa, Mel? Eu acabei de colocar um jogo de luta E a gente vai decidir quem vai buscar a comida No jogo Eu escolhi o Wolverine E eu escolhi o Hulk E aí, irmão? Você encontrou os ladrões de comida? Eu acho que você tá ficando doida Não tem nenhum ladrão Eu investiguei a casa inteira Eu tenho certeza que tem um ladrão nessa casa E eu vou te provar Como? Olha essa filmagem Tá vendo aqui, irmão? São dois caras na nossa piscina Você reconhece eles? Caraca, é verdade Mas pera As máscaras do Chique Estão com as máscaras do Chique E elas sumiram Então eles pegaram Eu tenho certeza Isso precisa ser melhor investigado A gente acaba batalhando o tempo Mas o Chique foi humilhado na luta Ele perdeu Eu não acredito que eu perdi Que droga Então você vai ter que pegar comida Ah, não Ok, a cozinha é por aí E eu vou caladinho pro Proverbs não me ver Eu tô com muita fome Meu Deus do céu Olha aquilo ali Esse cachorro é muito bravo Eu tenho medo dele Eu vou ter que ir pelos fundos Tá bom Eu acho que eu encontrei um caminho É só abrir bem devagar essa porta E vá lá Eu tenho um caminho pelos fundos Ai, cara Quem é que pode estar invadindo a minha casa, velho? Vópolis? Eu preciso ligar pro pessoal da turma pra descobrir Tomara que o Chique me atenda Estique Estique Atende o celular, Estique Atende Atende, Estique Atende Tá de brincadeira Ele não atendeu O Estique realmente é um pangaré Ele é um pamonho O Estique não serve de nada Eu não sei nem porque eu tenho ele na turma Eu preciso de ajuda Como é que eu faço? Ai, cara Eu não acredito que o Provis disse isso de mim Isso não vai ficar assim Eu vou falar pro Mel Meu Deus do céu Mel, você não vai acreditar na... Mel? Cadê o Mel? Tá de brincadeira, Mel? Acorda Você tem que ver o que aconteceu O que foi, Estique? Você trouxe comida? Mel Eu não quero mais gravar esse vídeo O que foi, Estique? Você não escutou o que eu escutei O Provis, ele nem tá mais indicando pra mim E aí não vale a pena ficar aqui na casa dele Eu quero ir embora Oi, Estique Eu acho que você tá pensando besteira O Provis é nosso amigo Ele jamais falaria isso É porque você não escutou Sabe o que eu penso disso? Chama do baixo Tá querendo chamar a atenção dele? Eu tô fora Ah, cara O Estique não me atendeu, mas eu não deveria desistir E o Mel? O Mel com certeza é meu amigo Ele vai me ajudar a resolver esse mistério, cara Você sabia? Eu vou ligar pra ele, mano Mel, você tá aí? Mel Ela não quer... O que... O que foi? É, eu... Estique O Provis é me ligando É, eu vou tentar desligar Desliga, vai rápido O meu tá ligando O telefone tá ligando Por que que tá tocando a música do Mel? Vai, desliga, desliga, desliga Eu acho que isso vai resolver Eu preciso investigar isso agora Mel, bota a sua máscara A gente prefere andar fora daqui Vamos, Estique Vamos me topar daqui Pelo que eu tava ouvindo, mano Esse barulho veio da sala de jogos E pera aí Quem são vocês? Volta aqui Eu preciso pegar vocês Tá de brincadeira Vocês tão... Por que vocês tão fugindo de mim? Volta aqui, seus invasores Será que eles vieram na academia, mano? Acho que eles vieram por aqui, cara Eu tenho certeza Não é possível, mano Essa academia não tem tanto lugar pra se esconder Aqui embaixo eles não estão Na esteira também não tem ninguém Só tem eu nesse lugar Bom, eles não vão escapar Eu tenho certeza que eles foram pra piscina Chico, onde é que a gente veio parar? Mel, eu acho que a gente tá no porão do Provens Perfeito, então vamos dar uma olhada Caraca, aqui tem bastante coisa Mel, já achei minha cama Baixa a sua Ah, pelo amor de Deus Chico, você quer realmente dormir aqui? Eu acho que não vai dar certo Mel, eu já tô satisfeito e vou ficar por aqui Nada vai mudar a minha opinião A piscina tá completamente escura Então eu não consigo nem ver se tem alguém lá dentro Sério, olha pra isso, mano Mas aparentemente não dá pra ver ninguém Não tem ninguém aqui, nem ali Nem escondido no meio dessas plantas E também não tem ninguém no banheiro Como é que esses invasores conseguiram sumir? É, espera aí, Chico O que que aquilo é? Não tá parado O que? Que barulheira foi essa? Parece que eles desceram, mano Eu vou atrás deles Meu Deus, meu Deus Não parou de verdade, meu Deus E Chico, a gente se escondeu A gente tá descendo Ele tá vindo aí Será que esse esconderijo vai ser o suficiente? Fala baixo, Chico O Provens tá vindo Ele tá bem ali, Chico Ele passou direito Ai, meu Eu não consigo acreditar Como que ele pode falar aquilo de mim, cara? Como é que pode? Mas tá na cara, Chico Você não atendeu a ligação dele Que tipo de amigo que você é? Como é que eu ia atender, meu? Pois é Ele não te odeia, Chico É só porque você não atendeu ele Ele tá desesperado A gente tá invadindo a casa dele, né? É, você tem um ponto Ah, cara O que que eu faço, mano? Eu tô desesperado Tem dois invasores na minha casa Irmão, você é burro Você não percebeu? Você ligou com o celular do Mel E foi ele que tocou Você não entendeu ainda? Peraí Então isso quer dizer que O invasor pegou o celular do Mel? Claro que não O invasor é o Mel E eu já sei completamente Como fazer uma translagem com ele Ele vai ver só Mel, já são três horas da noite A gente precisa achar um lugar pra ir pra dormir Não quero Por que que você não quer? Eu só não quero Eu vou dormir aqui Ai, pelo amor de Deus Boa noite, Chico É que vai realmente dormir aqui embaixo? Bom, não me resta sua escolha No dia seguinte Mel, acorda, Mel Mel, 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 Mel Que que foi, Chico? Vai e volta O que? Não, Mel, olha pra gente Tá amarrado Me sobe, Chico Me sobe Me sobe, me sobe Espera O que fez isso com a gente? Ahá Pegamos vocês E agora tá finalmente na hora De revelar quem é vocês Eu não faço a menor ideia Tá de brincadeira? É o Mel E o Chico Como vocês descobriram? Tá de brincadeira, Mel? O seu telefone tocou O Mel? Eu falo aí, Mel, a culpa é sua Então com isso o mistério foi resolvido Vocês vão ficar um tempo aí de castigo, tá bom? Volta aqui, ó Tchau 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 Tchau